Podes-me pedir o que quiseres 24 horas todas só para ti Sem olhos para ninguém No meu castelo és o rei Isso eu sei, isso eu sei Sinto fogo no nosso amor Só teu beijo me dá calor Quadro Picasso, Quadro Picasso És tesouro na minha vida Na minha vida, meu amor Meu amor Tu és a minha braça Só você que me dá Ademido Ademido Aquelo beijo Aquela perda Só você me dá Só você me dá Tu és a minha braça Oh, e tu Ademido Ademido Aquelo beijo Aquela perda Só você me dá Da-da-da-da-da Da-da-da-da Nunca tive um sério compromisso Falo a verdade Falo a verdade Beba, acredita nisso Te tornaste vício És tudo o que eu preciso Te tornaste vício Oh, oh, oh Podes-me pedir o que quiseres Vinte e quatro horas Toda só pra ti Sem olhos pra ninguém No meu castelo És o rei Isso eu sei Isso eu sei Sinto fogo no nosso amor Se o teu beijo me dá calor Quadro Picasso, Quadro Picasso És tesouro na minha vida Na minha vida Meu amor Tu és a minha braça Só você que manda Ademido Ademido Aquela beijo Aquela perda Mexe comigo Comigo Tu és a minha braça Só você que manda Ademido Ademido Ai, sou tu Só tu Só tu Ademido Aquela beijo Tu Aquela perda Tu és comigo Tu és a minha braça Só você que manda Ademido Ademido Ademido